TANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Diz pra mim que volta, não vou mais sofrer O meu corpo clama, incendia de prazer Lembro daquela noite que era só eu e você Oi mil maravilhas, muitas noites de prazer Estou vivendo a pura realidade Hoje é você, sinto uma saudade Oh meu bem, não faça-me sofrer Oi, esse som é do bolado MCB Oh meu amor, nunca mais vou te esquecer Estou sentindo muita falta de você Não sei por que você me deixou Abandonada, apaixonada estou Oh meu amor, nunca mais vou te esquecer Estou sentindo muita falta de você Não sei por que você me deixou Abandonada, apaixonada estou Diz pra mim que volta, não vou mais sofrer O meu corpo clama, incendia de prazer Lembro daquela noite que era só eu e você Oi, mil maravilhas, muita noite de prazer Estou vivendo a pura realidade Se é você, sinto uma saudade Oh meu bem, não faça-me sofrer Oi, esse som é do bolado MCB Oh meu amor, nunca mais vou te esquecer Estou sentindo muita falta de você Não sei por que você me deixou Abandonada, apaixonada estou Oh meu amor, nunca mais vou te esquecer Oh meu amor, nunca mais vou te esquecer Estou sentindo muita falta de você Não sei por que você me deixou Abandonada, apaixonada estou Abandonada, apaixonada estou Oh meu amor, nunca mais vou te esquecer Oh meu amor, nunca mais vou te esquecer Agora...